Salve Maria! De um tempo pra cá começou-se a falar muito sobre ser escravo de Maria. Eu vou fazer a minha consagração, vou fazer a minha escravidão, serei um escravo, serei um servo e aquele assunto todo que alguns já devem de saber. Então, o que é isso? Na verdade, São Luís Grion de Monfort, ele escreveu o seu pequeno tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria, como uma forma de aumentar a devoção à Nossa Senhora entre o povo. Esse é um livro escrito para o povo, um livro escrito para pessoas letradas. Olha só. Se você é uma pessoa, vamos dizer, com um certo intelecto, uma certa cultura e você acha esse livro confuso, veja como a nossa leitura, a nossa compreensão teológica, a nossa compreensão filosófica caiu muito. A culpa não é sua. Deixa isso bem claro. Então, ele fez isso para que as pessoas chegassem a uma perfeição ou uma tentativa de perfeição que saísse do lugar comum. E ele usou para isso a devoção à Nossa Senhora. São João Paulo II usou esse livro e ele fez com que isso, esse livro, ele disse que esse livro mudou a vida dele. Mudou a vida dele. Mas não foi por causa da escravidão marial, como o pessoal diz que é, porque a escravidão marial é o fim de toda essa caminhada. O que mostra o Luís Leão de Monfort ali é que nós podemos ser devotos inescrupulosos, nós podemos ser devotos vaidosos, nós podemos ser devotos orgulhosos, nós podemos ser devotos interesseiros. E ele dá essas coisas, essas formas de a gente entender a coisa, em que, na verdade, isso nos toca o coração, porque nós fazemos esses erros. E na medida que você conhece o seu erro, se você é uma pessoa de boa intenção, de bom coração, você vai consertar. Esse é o ponto de São Luís Leão de Monfort. Então, o que podemos dizer desse livro? É excelente para o congregado mariano, é uma leitura espiritual de primeira grandeza, de primeiro nível. Faz muito bem. Mas, para o congregado mariano, é completamente desnecessário a escravidão marial. Por quê? O sentido é completamente outro. O congregado, ele não é um escravo de Maria. Ele é um cavaleiro de Maria. É como na Idade Medieval, na mentalidade medieval, ele não é alguém que não tem liberdade. Ele é alguém que tem a liberdade e a condiciona, sacrifica, coloca à disposição de sua rainha, que é a Virgem Maria. É esse o sentido da congregação mariana, no sentido do vassalo de Nossa Senhora, do cavaleiro de Nossa Senhora. Uma pessoa livre, que usa da sua liberdade, livremente, de plena consciência, não obrigado, mas se obriga a servir alguém. Esse é o congregado mariano, essa é a congregada mariana, ela é livre, ela não é uma escrava, ela não é uma serva, ela não é toda calada. Ela é uma pessoa livre, que está à disposição da sua senhora, para fazer o que ela quer. E o que Maria quer, o que Cristo quer, fazer tudo o que Ele lhes disser. Esse é o sentido do ser congregado. Esse é o sentido que o padre François Coster, jesuíta, colocou naqueles jovens do século XV, XV e XVII, para que eles entendessem aquelas antigas ordens de cavalaria, que existiam, aquele ideal do valor, do estar ao serviço de algo maior. Esse é o sentido do cavaleiro, o sentido de algo maior, do ar-se em algo maior. Foi isso que o padre François Coster ensinou para os jovens do século XVII. E deu muito sucesso, porque eles entenderam algo que havia sido esquecido na Idade Moderna, e naquelas cidades que já não tinham praticamente nenhum cavaleiro, nenhum ideal de nobreza, de caráter. E a coisa foi tão boa que as mulheres quiseram participar, do seu jeito, sabendo que elas podiam se doar a um ideal muito maior. Então, o congregado não é um escravo de Maria, nem pode ser. Ele é um cavaleiro, ele é um vassalo de sua senhora, livre, disposto a servi-la e fazer com que mais e mais pessoas a sirvam. Salve Maria!